Queridos amigos e irmãos, estamos nos aproximando do encerramento do ano da fé. E dizia no último programa que a catequese é este instrumento tão importante para reavivar a fé, para crescer na fé. E falamos da missão do papel próprio do catequista. O coração do catequista vive sempre aquele movimento próprio do coração, sístole e diástole, união com Jesus e encontro com o outro. Existem as duas coisas, eu me uno a Jesus e saio ao encontro dos outros. Se falta um destes dois movimentos, o coração deixa de bater, não pode viver. Recebe em dom o querigma e por sua vez oferece-o em dom. O importante é esta palavra, dom. O catequista está consciente de que recebeu um dom, o dom da fé. E dela faz dom aos outros. Isto é maravilhoso. E não reserva uma percentagem para si. Tudo aquilo que recebe, dá-o. Aqui não se trata de um negócio. Não é um negócio, é puro dom. Dom recebido e dom transmitido. E o catequista está ali, nesta encruzilhada de dom. Isto está na própria natureza também do querigma. O querigma é um dom que gera missão, que impele sempre para além de si mesmo. São Paulo dizia, o amor de Cristo nos impele. Mas esta expressão, nos impele, também se pode traduzir por nos possui. É assim o amor. Atrai-te e envia-te. Toma-te e dá-te aos outros. É nesta tensão que se move o coração do cristão, especialmente o coração do catequista. Nós devemos nos perguntar, é assim que bate o meu coração? De bispo, de padre, de catequista, de pai, de mãe? União com Jesus e encontro com o outro? Com este movimento de sístole e diástole, alimenta-se na relação com ele, mas para levar aos outros e não para o reter. E o Papa dizia no encontro com os catequistas, que ele não compreende como possa um catequista ficar parado sem este movimento. Dizia, eu não compreendo. E aqui, o Papa lembrou um outro elemento importante nesta missão do catequista, que é recomeçar de Cristo. Isto é, não ter medo de ir com ele para as periferias. E aí o Papa lembra a história de Jonas, aquela figura da Bíblia muito interessante, especialmente nos nossos tempos, nestes tempos de mudança e de incerteza. Jonas é um homem piedoso, com uma vida tranquila e bem ordenada. Isto leva-o a ter bem claros os seus esquemas e a julgar rigidamente tudo e todos segundo estes esquemas. Vê tudo claro. A verdade é essa. Jonas é rígido. Por isso, quando o Senhor o chama, ele diz, para ir pregar a grande cidade pagada em Nínive, Jonas não quer ir lá. Mas eu tenho toda a verdade aqui. Não quer ir. Nínive está fora dos seus esquemas. Está na periferia do seu mundo. Então, foge. Vai para a Espanha. Embarca num navio que vai para aqueles lados. É bom ler o livro de Jonas neste sentido. É breve, mas é uma parábola muito instrutiva, especialmente para nós que estamos na igreja. O que é que nos ensina? Nos ensina, dizia o Papa, a não ter medo de sair dos nossos esquemas para seguir a Deus. Porque Deus vai sempre mais além. E de que maneira? Deus não tem medo. Não tem medo. Ultrapassa sempre os nossos esquemas. Deus não tem medo das periferias. E se nós formos nas periferias, certamente iremos encontrar o lar. Deus é sempre fiel. É criativo. E aqui o Papa disse aos catequistas, por favor, não se compreende um catequista que não seja criativo. A criatividade é como a coluna do ser catequista. Deus é criativo. Não se fecha. E por isso nunca é rígido. Deus não é rígido, dizia o Papa. Nos acolhe, vem ao nosso encontro, nos compreende. Para sermos fiéis, para sermos criativos, é preciso saber mudar. Saber mudar. E por que? Devo mudar? É para me adequar às circunstâncias em que devo anunciar o Evangelho. Para permanecermos com Deus, é preciso saber sair, não ter medo de sair. Se um catequista se deixa tomar pelo medo, dizia o Papa, é um covarde. Se um catequista se fecha tranquilo, acaba por ser uma estátua de museu. E temos muito, dizia ele. Temos muitos. Por favor, estátuas de museu, não. Se um catequista é rígido, torna-se encarquilhado, estéreo. E o Papa perguntou, alguém de vós quer ser covarde, estátua de museu ou estéreo? Algum de vós tem vontade de ser? E lá a turma respondeu que não. Aquilo que o Papa depois disse em seguida foi o seguinte, é. Aquilo que ele sente no íntimo do seu coração como algo de importante, é. Quando nós cristãos estamos fechados no nosso grupo, no nosso movimento, na nossa paróquia, no nosso ambiente, permanecemos fechados. E acontece-nos o que sucede a tudo aquilo que está fechado. Quando um quarto está fechado, começa a cheirar a mofo. E se uma pessoa está fechada, naquele quarto, adoece. Quando um cristão está fechado no seu grupo, na sua paróquia, no seu movimento, quando está fechado, adoece. Se um cristão sai pelas estradas, vai às periferias, pode acontecer-lhe o mesmo que a qualquer pessoa que anda na estrada, um acidente. Quantas vezes vimos acidentes estradais? E aqui o Papa disse uma frase inesquecível, mas eu vos digo, Prefiro mil vezes uma igreja acidentada, que uma igreja doente. Prefiro uma igreja, ele dizia, um catequista que corra corajosamente o risco de sair. Que um catequista que estude e saiba tudo, mas sempre fechado. Este catequista está doente. E às vezes está doente da cabeça, dizia o Papa. Por isso, cuidado, atenção. Jesus não diz, ide, arranjai-vos, não. Jesus diz, ide, eu estou convosco. Nisto está o nosso encanto e a nossa força. Se formos, se sairmos para levar o seu evangelho com amor, com verdadeiro espírito apostólico, com franqueza, ele caminha conosco, nos precede. Sempre se antecipa. E isto é a Bíblia que o diz. A Bíblia diz, ou melhor, o Senhor diz, eu sou como a flor da amendoeira. Por quê? Porque é a primeira flor que desabrocha na primavera. Ele é sempre o primeiro. Para nós isto é fundamental. Deus sempre nos precede. Quando pensamos que temos de ir para longe, para uma periferia extrema, talvez nos assalte um pouco de medo. Mas, na realidade, ele já está lá. Jesus nos espera no coração daquele irmão, na sua carne ferida, na sua vida oprimida, na sua alma sem fé. E nós sabemos que uma das periferias que mais faz mal, que mais dói, e aqui o Papa lembrou a experiência dele lá em Buenos Aires, é das crianças que não sabem fazer o sinal da cruz. Ele dizia que lá em Buenos Aires havia muitas crianças que não sabiam fazer o sinal da cruz e que esta é uma periferia. É preciso ir lá. E Jesus está lá, espera por nós, lá, para que nós possamos ajudar aquelas pessoas a encontrar o Senhor e um dia também a fazer o sinal da cruz. Ele sempre nos precede. Por isso aqui lembramos estes três pontos. Recomeçar sempre de Cristo. É. E é importante que nós possamos ter esta consciência de igreja, de ser um povo em caminho, um povo que caminha com o nosso Deus. permanecermos permanecermos com Cristo. É. Procurarmos cada vez mais ser um só com Ele. Seguir o Senhor, imitá-lo. É. Naquele seu movimento de amor, no seu sair ao encontro do homem. E sair, abrir as portas, ter a audácia de traçar estradas novas para o anúncio do Evangelho. que o Senhor abençoe todos nós. Que Nossa Senhora também nos acompanhe. Que nós possamos ter esta alegria, este ardor que é fruto de uma verdadeira fé, uma fé que nós procuramos transmitir a todos. Deus abençoe a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto